O primeiro contato da vítima após o fato foi com policiais militares que observaram os ferimentos. O SEAT foi acionado a rua Jasmins Conjunto Santa Isabel em Maringá para socorrer o ferido. No local, em frente à igreja do bairro, Carlos Antônio Correia, com 39 anos, apresentava um corte na costa e outro na perna esquerda. O homem preferiu não ser atendido pelos bombeiros assinando o termo de recusa e responsabilidade. A gente foi acionado pela polícia aqui, a vítima ferimenta por arma branca. Ao chegar no local estava deambulando com o sítio orientado, está apresentando óleo tetílico, porém ele não quer ser encaminhado ao hospital. Acabou assinando o termo de recusa aqui, né? É, acabou assinando o termo de recusa e, segundo ele, depois ele pode dar uma passada ao Nagaú, como ele mora ali perto. Ele não acabou alegando o que teria acontecido aqui no local? É, segundo ele, acho que foi uma briga aí, mas ele não relatou pra gente qual o motivo dessa briga aí que aconteceu com ele. Esse ferimento que ele apresentava ali não corre nenhum risco, não, né? Não, ele tem dois ferimentos, um na perna e um nas costas. A princípio ali, sem gravidade. Há pouco tempo, Carlos saiu da cadeia e, segundo fomos informados, ele cumpriu 11 anos de pena e está em regime semiaberto. Muito agitado, ele não quis falar sobre o ocorrido, mas, pelo que foi entendido, desentendeu-se com um homem ainda não identificado, que, por motivos desconhecidos, sacou de uma faca desferindo os golpes contra ele. Não, não sei o futuro lá, velho. Desentendeu com você aí e acabou dando as furadinhas? Deixa de falar, velho, deixa de falar. Já era, foi esquecido o problema já, né? Deixa de falar, deixa de falar, deixa de falar, que isso aí é melhor. Você vai recusar o atendimento aqui? Não precisa não, né? Não precisa não, primo. Foi de boa? Melhor, deixa de falar, de secreto. Mas o cara era amigo teu ou era a briga aí? Não conheço não. Após recusar o atendimento, chamar a polícia, Carlos vai embora a pé, antes que o bombeiro e os policiais militares, que ficaram no local, preenchendo a papelada. Aplausos. 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 Amém.